Música José Carlos Malato assume estar encantado com um amigo especial José Carlos Malato e João Caçador são amigos inseparáveis, o que suscitou interesse por parte do público, antevendo-se um possível romance entre ambos Sem nunca o confirmarem, o apresentador e o fadista tem aparecido juntos em diversos eventos Agora é um site português avançar que os dois se conheceram há um ano e são muito cúmplices É o próprio comunicador afirmar que, o amigo especial, tem lhe mostrado uma outra perspectiva da capital, assim como dado-lhe a conhecer melhor o fado, o seu estilo musical favorito Conhecemos-nos numa casa de fados Ouvi-o cantar e fiquei encantado Ele canta e toca muito bem É o fado que nos umi, referiu José Carlos Malato ao mesmo site Fotos, BR Música